Olá pessoal, aqui é o Dr. Jonathan Scatumas, cirurgiante de cabeça e pescoço, e estou retomando a filmagem de casos clínicos para vocês. O caso de hoje é um caso de um nódulo misto de quase 2 cm, vou mostrar o que aconteceu depois de 6 meses de acompanhamento. Para você que não conhecia o canal, já vá se inscrevendo, já vá clicando em gostei, clicando no curtir para me ajudar a crescer. Então, o caso é uma paciente jovem, ela veio por motivo da consulta por nódulos na tireóide, nódulos assintomáticos, acabou fazendo o exame e descobriu o nódulo, que é uma forma muito comum de encontrar esse problema. Os exames de hormônios da tireóide eu não trouxe aqui, mas estavam normais, e ela tinha esse nódulo do lado direito, aqui eu sempre faço esse desenhozinho para entender melhor, então vocês estão vendo aqui, no lobo direito um nódulo misto de 1.7 e no lobo esquerdo um nódulo de 0,8 e hipoecóico de 0,8. Então, aqui é a foto do nódulo misto, ele é misto porque ele tem esse componente sólido na parede, mural e intranódulo, e com componente de líquido ao redor dessa parte sólida. E o nódulo hipoecóico de 0,8, a foto aqui, mal dá para ver ele, mas parece até ser um cisto por essa foto aqui. Então, após seis meses, o que aconteceu? Primeiro que os nódulos não tinham indicação nem de punção, nem de fazer nenhum medicamento, então após seis meses ela voltou com o novo ultrassom, e o novo ultrassom, o tamanho dos nódulos era exatamente igual, o volume da tireóide praticamente igual, e esse novo ultrassom realizado em outra clínica, vocês conseguem ver a qualidade melhor das fotos dos nódulos. Aqui, o nódulo misto, dá para ver bem melhor a parte sólida dele e a parte líquida, e o outro nódulo, do lado esquerdo, ele na verdade não era um nódulo hipoecóico, aqui parece ser mais um nódulo isoecóico, um halo hipoecóico, isoecóico porque ele tem a mesma cor da tireóide, a mesma coloração. Então, é um caso de um paciente muito favorável, teve os dois nódulos que não cresceram absolutamente nada, né, como não dá para saber o passado, né, a pessoa descobriu o nódulo só há seis meses, né, provavelmente ela já deveria ter esse nódulo há muito tempo, né, já que ele não está crescendo, mas é sempre importante acompanhar, porque às vezes nódulos mistos, eles têm um componente, eles têm um crescimento forte por conta do componente líquido, acaba crescendo de uma hora para outra, né, acaba ficando um nódulo volumoso, e aí às vezes precisa puncionar, ou precisa até de cirurgia, tá certo pessoal? Então, aqui só mostrando a comparação das imagens, né, primeiro para o segundo, não teve nenhuma mudança, só que o nódulo hipoecóico menor, na verdade era isoecóico, né, aqui comparando de lado a lado, né, o nódulo, as fotos de um exame para outro. Aqui é importante ver, né, que existe uma diferença enorme da qualidade do exame, né, então o ultrassom depende muito disso, depende do aparelho do ultrassom, depende do médico que faz o exame, depende das configurações do aparelho, né, então pode mudar muito a conduta quando a qualidade do exame é melhor, né, você consegue ver aqui quase em full HD, né, vê o nódulo bem direitinho, né, e é o mesmo nódulo, né, não cresceu nada. E aqui o nódulo, o outro menor, né, aqui você vê só os quadradinhos aqui, as cruzinhas onde ele marcou que estava o nódulo, e aqui de fato a gente consegue ver o nódulo até sem estar apontado, né, um nódulozinho bem bonitinho aqui, bem regular, né, sem nenhum sinal de ser câncer, né, sem nenhuma suspeita, essa paciente vai acompanhar agora uma vez por ano, uma vez por ano vai fazer o ultrassom para ver se esses nódulos estão crescendo e fazer os exames de sangue da tireoide, né, para ver como é que está a parte hormonal, mas provavelmente, dificilmente ela vai precisar de cirurgia, né, que é a maioria dos casos, a maioria dos pacientes não precisa de cirurgia por conta de nódulos na tireoide, beleza? E é isso pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, na descrição desse vídeo ou no YouTube ou no Facebook você vai encontrar link para outros casos, outros vídeos de casos clínicos que eu já fiz, né, e link para os vídeos sobre nódulos, sobre punção, sobre câncer de tireoide, beleza? E é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, valeu! E é isso, muito obrigado por assistir!